Tchauzinho, Katsunori, posto 5, Américo Brasiliense, número? 1.832. Repita. 1.832. Mais alto? 1.835. Essa força de vontade já viu, né? Vamos lá. Olha, o que nós vamos vender aqui? Tudo, né? Tudo. Quanto é isso aqui? Rapidinho, vai. 1.750. 1.750. 2.000. Vamos lá, olha, dá uma olhadinha, vê se você gosta. Que gostoso. O que é isso aqui? 2.000. Meia mara, 2.000. 2.000. 2.000 também bonita. Olha aqui, 2.000 também, 2.000, 2.000. 2.000. Bonitinho essas maras, hein? Bonitinho. Olha a modelo usando uma roupa aí. Essa que tá no corpo dela. Quanto é que é? A blusinha 1.250, a faixa 1.000 e a açainha 1.000 também. A açaia 1.000 também. Vamos lá. Esses moletons aqui, 1 pau. Isso aqui é uma invenção aqui da posto 5. Ficou super legal, ó. Você vê aqui, tudo não dá muito valor. Outro dia eu comprei uma dessa e comprei a calça. Todo mundo, ô meu, você comprou isso aí? Eu ainda contei um grupo que paguei 5 pau. 1 pau. Olha, 1 pau. 1 pau. 1 pau, posto 5, 1 pau, 1 pau, moletom gostoso e tal. Aqui, quanto? Quanto isso aqui? 1.000. 1.000 também? 1.000 e 5.000. 1.000, o que que é isso aqui? Pantalona. 1.500, bonita. 1.500, 1.500, 1.500. Aqui, 1.500 também. O que que é isso aqui? Tá. 1.500, 1.500, 1.500. Essa outra roupa que a modelo tá usando aí. Essa blusinha branca e a mini saia. A saquetinha 1.750 e a saia 1.000. Tá bom, legal. Aqui, o que que é isso aqui? Isso. O que que é isso? Moletom. Top, top, 1.500. Top, 1.500. Top, 1.500. 1.500, aqui, ó. 1.000, 1.500. Blusão, 1.500. 1.500, 1.500. Aqui, também 1.500. Bonito, hein? 1.500, bonito, 1.500. Tudo coisa de qualidade. Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho. Essas calças aqui, tem bastante? Tem. Tá, quanto? Fala o preço. Nossa, 500 pau da mulher. Fusou. 500 pau, barato isso aqui, hein, Tinha? Vai, aquela conta, isso aqui? Não. Malha. Malha, quentinho, mas tá barato. Tem 500 pau, como? Olha aqui, ó. Aqui, quanto? 1.250. O que 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 é? Vestidinho? Não. 500 cruzados, 1.000 cruzados, 1.000 cruzados. E aqui, pra matar, 500 cruzados, qualquer peça. Roupa infantil. Roupa infantil. Um monte de itens pra você poder comprar aqui na Posto 5. Américo Brasiliense. Não sai, hein? 1.835. Nossa, que engasopada. 522-7906. Vende por telefone. E Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1.375. Pega cheque pré? Não, pede a 10. Então tá, tchau.